Bem-vindos à Tenda dos Arcanos. Meu nome é Muriel Costa. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com amigos. Namastê. Então, quando a gente pensa no elemento água, a gente pode pensar no nosso sangue, nesse plano mais sutil das emoções, dos nossos sentimentos. Então, ele é um elemento receptivo e ele é feminino. No tarô, as águas são simbolizadas pelas copas. Então, sempre para a gente sentir esse fluxo, a gente precisa também criar uma disposição mais da quietude, do silêncio. O elemento água, ele se dá muito bem com a terra e ele é um elemento mais reservado. Na astrologia, a gente tem três signos regidos pela água, que são câncer, escorpião e peixes. Então, cada um vai manifestar esse elemento de uma forma particular, mas todos têm em comum, então, essa conexão com esse fluxo interno, que precisa ser ouvido e precisa ser reconhecido nos outros, no mundo, através do amor, da compaixão, da sensibilidade, da intuição e da conexão com esse lado mais sutil. Embora o elemento água, ele possa passar uma sensação de calma, às vezes existe uma tempestade ali dentro. Então, não é que eles não sentem as coisas, mas eles têm uma tendência a guardar um pouco mais aquele fluxo como uma medida de proteção. E aí, eles vão buscar se comunicar quando eles sentirem que eles estão confortáveis para se abrir. O elemento água é um elemento muito intuitivo. Quando a pessoa tem um ascendente num signo de água, por exemplo, ela pode naturalmente chegar nos lugares e sentir as energias dos lugares. Então, às vezes, quando eles se sentem em perigo, o jeito deles é se retrair. Então, o elemento água, ele sabe que, no fundo, existe essa camada do inconsciente que é preciso conhecer, porque naturalmente a vida vai levar ele a atuar de acordo com aquele fluxo que, às vezes, não dá para explicar no racional, mas que é muito sensível, digamos, quem tem uma quantidade de água bem equilibrada no seu mapa, pode ser uma pessoa que busca se doar de alguma forma, busca novos estados, outros estados de consciência, onde ela possa sentir o coração dela, sentir um amor maior fluir. Então, a água, ela tem uma relação com limpeza. Quando a pessoa, ela está bem equilibrada com esse elemento, ela, digamos, consegue perceber esse fluxo que está dentro dela e, à medida que ela percebe, que às vezes ela põe para fora, por exemplo, se ela chora, é um jeito de limpar. Então, ela pode encontrar esse equilíbrio através dessa expressão desse elemento. O que acontece se ela tem pouca água no mapa natal dela, por exemplo? Às vezes, a pessoa pode ter um certo nível de situações emocionais ali no fundo e ela pode nem saber disso e, às vezes, desenvolver algum problema que tem origem emocional, porque, à medida em que ela não manifesta isso, não quer dizer que ela não vai sentir. Quem tem muita água, às vezes, tem uma tendência um pouco sensacionalista. E há alguma coisa e vai transformar aquilo em algo muito maior do que realmente é. Outra característica do elemento água, quando ele está em desequilíbrio, é guardar mágoas, guardar rancor, a pessoa ficar apegada numa coisa que aconteceu há muito tempo e ficar guardando um sentimento ruim. E se ela não faz um trabalho, ela pode falar em perdão, só que, às vezes, pode ser da boca para fora. Então, no fundo, ela vai ficar ali guardando um monte de coisa e aquilo, no final, não vai fazer bem para ela. Então, é isso. Me contem vocês como vocês sentem esse elemento na vida de vocês. E gratidão. Espero que esse vídeo ajude. Um beijo e até!